É a sinceridade, a coisa mais emocionante e a cada hora de Deus, nós trazemos no nosso coração a sinceridade, louvado seja Deus e o desejo do coração de cumprir todos os estatutos e a memória de Deus. Aí daqui isso vem a ser contra a nossa vontade, mas se for a vontade de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado e todas as promessas do Senhor vai ser cumpridas através de nós. Depois de muito tempo, em 2005 nós temos 16 anos, eu consigo recordar e lembrar, aleluia.